Já abriu no João 10.10? Então diz assim, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, e este eu é Jesus que está a falar, diz, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu agora vou deixar um bocadinho aqui o ladrão de lado, vamos nos focar em Jesus, está bom? É Jesus que está a falar e Jesus diz, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem é que crê nisto? Vida, mas não é uma vida qualquer, não é apenas viver. Isto dá que pensar, vida abundante, o que é isto de vida abundante? Uau! Vida abundante. Mas, quando alguém não está a desfrutar de vida abundante, o que sente é como se a vida estivesse cheia de labuta. Eu não sei se os irmãos estão com atenção, mas acabei de dizer que quando alguém não está a desfrutar de uma vida abundante, o que essa pessoa sente é como se a vida estivesse cheia de labuta. Alguns irmãos estão a olhar para mim porque estão a ter o mesmo problema que eu tive ontem, que é não saber o significado da palavra labuta. Não se preocupe se os irmãos não sabiam o que eu queria dizer ontem, também não sabia. Mas pronto, como eu quero melhorar um bocadinho o meu português, não esquecer o português todo, que isto ao fim de uns anos viver no estrangeiro, a gente vai esquecendo as palavras. Então, eu quero ajudar os irmãos a lembrar-se em algumas palavras de português, e esta é a palavra labuta. Labuta é uma palavra que fala sobre o trabalho, sobre a luta, sobre o esforço. Não sei se os irmãos usam esta expressão que eu utilizo às vezes, quando falo assim com alguns camaradas, digo, Então, amigo da luta, como é que vai isso? Os irmãos nunca ouviram este tipo de expressão? Os amigos da luta. Que nós estamos a querer dizer, a vida é uma luta, nós lutamos para vencer na vida, nós lutamos para alcançar coisas na vida, e não andamos na labuta. Os irmãos gostaram da palavra, estou a ouvir alguns sorrisos, é uma palavra de vida. Então, essas pessoas, no seu coração, sentem que a sua vida está sem sentido e vazia. Parece que não alcançam essa vida abundante, e as pessoas sentem-se como alguém que está a correr atrás do vento. Fixem-me muito bem esta expressão, correr atrás do vento. Eu não sei se alguma vez algum dos irmãos já sentiu o que é isso. Uma pessoa faz, 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 tenta, e vai daqui, tenta dali. Parece que andamos a correr atrás do vento. Esta expressão é uma expressão que vem de Eclesiastes 2, 11. Os irmãos não precisam de abrir, mas que diz o seguinte, é a palavra do sábio, Eclesiastes diz que é o sábio, diz o seguinte, Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Isto é uma mensagem triste. Alguém que olha para a sua vida, olha para o que fez, olha para o quanto tentou fazer, olha para o quanto esforçou, olha para o quanto lutou, e apercebe-se que isso era vaidade e que era apenas correr atrás do vento e que nenhum proveito havia debaixo do sol. E esta expressão, vida debaixo do sol, eu queria compartilhar com os irmãos, a vida debaixo do sol fala da vida de alguém que até pode conhecer a Deus, não precisa de ser só os incrédulos, mas pode ser alguém que conhece a Deus, mas que a alegura perdeu o foco e o centro da sua vida não está em Deus. Eu não estou a dizer que as pessoas não amam a Deus, não estou a dizer que as pessoas deixam de cumprir com algumas coisas que agradam a Deus, mas continuam a ter um foco, ou por algum motivo o seu foco desviou, e Deus não está a ser verdadeiramente o centro. Então é como se o pensamento está em coisas terrenas e a satisfação pessoal estão nas coisas materiais. E no fim essas pessoas encontram a sua vida sem sentido e vazia, como já temos estado a falar. E isto fala-nos de uma vida debaixo do sol. Uma das coisas que eu quero explicar em relação a esta passagem, eu espero que os irmãos estejam bem atentos para entender isto. Não há nada de errado procurar coisas materiais, não há nada de errado que nós pensamos nem que as coisas terrenas, mas nós fomos criados espírito. Diga com algum orgulho, eu sou espírito? Vire-se ao irmão que está ao seu lado e digas, tu és espírito? Nós somos espírito porque nós temos a natureza de Deus em nós. Foi ele que soprou o espírito dele no homem. Então nós somos espírito. E porque nós somos espíritos, escutem bem, não é possível encontrar satisfação, não é possível nós mantermos apenas foco nas coisas terrenas, porque isso não fala das coisas espirituais, fala apenas do natural. Então se nós procuramos apenas coisas naturais, coisas materiais, coisas que o mundo ofereça, nós vamos estar sempre insatisfeitos. Porque o nosso espírito precisa de ser preenchido com alguma coisa espiritual. Perceberam bem este princípio? Então em tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós buscamos, e se nós buscamos coisas materiais, que nós nos certificamos que Deus está no assunto para que não seja apenas a vaidade de ter as coisas ou o correr atrás do vento, mas que seja o espírito de Deus em nós. E que nós o possamos fazer não apenas pelo objetivo de ter as coisas, mas que nós possamos ser um instrumento ou usar essas coisas como instrumento para colocar à disposição de Deus. Se não for assim, o irmão vem que pode lutar, trabalhar, esforçar-se para alcançar coisas, e até pode alcançar essas coisas. Mas logo mais essas coisas perdem o brilho. Eu acho que o irmão José falou qualquer coisa assim parecida na sexta-feira passada. Que nós queremos alcançar o sucesso, mas que depois de alcançar, é uma coisa do momento. aparece todo aquele esforço, todo aquele empenho, que fazia tanto sentido, preenchia tanto o nosso ser, mas quando o encontramos, achamos, temos, e é como os meninos que recebem o brinquedo. No dia de aniversário, eu sei que hoje vou receber tantos brinquedos, tantos brinquedos, só que é brinquedos, tantos brinquedos, é de brinquedos, é de brinquedos, é de brinquedos. Dois dias depois, lá estão os brinquedos. Pão canto. Porque preencheu, preencheu durante dois dias, ao fim de dois dias, lá se foi o preenchimento todo. Então nós não devemos comportarmos como crianças. Mas vamos voltar aqui à mensagem. Então, nós estamos a falar da vida debaixo do sol, mas eu não quero falar apenas da vida debaixo do sol, eu quero falar da vida acima do sol. E há vida, há um estilo de vida acima do sol, e esse é o estilo de vida que Deus tem preparado para nós. Com Deus, a nossa vida é para ser vivida acima do sol. E se fala-nos de um estilo de vida em que vivemos, e é este o desejo de Deus, que nós possamos viver na plenitude de Deus. E a plenitude de Deus, por favor, captem esta frasinha também, a plenitude de Deus, pode-se resumir na sua presença. Porque quando nós estamos na sua presença, quando nós vamos à sua presença, nós podemos experimentar da plenitude. e é muito mais do que vir à igreja e cantar umas músicas, é muito mais do que seguir um líder de louvor animado. Olha, irmãos, vamos celebrar a Deus! Olha! Olha! Fala de um relacionamento com Deus. Nós precisamos, acima de tudo, ter um relacionamento com Deus. se nós lemos a palavra de Deus e não temos relacionamento com Deus, não vale nada, porque Deus precisa ministrar à nossa vida. Se nós oramos, se nós virmos à igreja, até se nós fazemos o bem, nós precisamos estar nesse relacionamento com Deus, para podermos ser guiados por Deus. Uma outra passagem, muito rapidamente, é em Salmos 16,11, diz que Tu me farás ver os caminhos da vida. Deus é quem nos faz ver os caminhos da vida. Nós estamos à procura de uma vida abundante. Diz que na Tua presença há plenitude e alegria e na Tua destra delícias perpetuamente. Amém? Amém? Então, quando nós buscamos a presença de Deus, quando o nosso foco está em buscar primeiro as coisas do Reino de Deus, nós estamos certos que todo o resto é a crescimo. As coisas do mundo são a crescimo. As coisas nós precisamos, os bens materiais, tudo aquilo que nos pode dar prazer também a nível material, tudo isso é a crescimo. E porque nós alcançamos essas coisas, porque primeiro buscamos o Reino de Deus, então, nós podemos experimentar desta vida acima do Sol. Quando a nossa vida é acima do Sol, os nossos pensamentos são o Céu e nós tornámonos, nós tornámonos, vou usar esta expressão, nós tornámonos Cristo-Ocupados. Os irmãos percebem o que quer dizer com Cristo-Ocupados? Porque nós vivemos para Ele, porque nós sabemos que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, se tudo aquilo que nós fazemos, a nossa afma do dia-a-dia, as coisas que tratamos no dia-a-dia, as coisas que queremos alcançar no dia-a-dia, se isso não é ser Cristo-Ocupado, então, não estamos a ir ao encontro de uma vida abundante. Eu usei a expressão daqui, eu vou voltar um bocadinho aqui atrás, que diz, quando a nossa vida é acima do Sol, os nossos pensamentos são o Céu. ou seja, o nosso foco está nas coisas do Céu, mas em que sentido? Todos nós sabemos o que é que Jesus nos ensinou a orar, irmãos. E como é que Jesus ensinou a orar? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na Terra, como ela já está estabelecida no Céu. Como é que os irmãos pensam que a vontade de Deus é estabelecida na Terra, como ela já está estabelecida no Céu? Como é que vocês pensam que venha a nós o teu reino? É quando nós, enquanto filhos de Deus, andamos Cristo-Ocupados. Alô? Porque antes de pensarmos em alguma coisa, antes de pensarmos em alguma coisa que até tenha proveito próprio, nós estamos a pensar em fazer debaixo da direção de Deus. E isto fala-nos de estarmos Cristo-Ocupados. Eu uso muitas vezes esta expressão e às vezes falo assim com os irmãos e digo, irmãos, o que eu quero é que Deus abençoe a sua vida. e é aquilo mesmo que eu quero que ver Deus a fazer na vida de cada irmão. Que Deus abençoe o irmão de grande forma. A questão é, estamos nós preparados depois a receber a bênção? Sermos um canal de bênção para os outros? Porque a bênção que Deus deposita nas nossas mãos, aquilo que Deus traz à nossa vida, é para colocar ao serviço do reino. Amém? E isso fala-nos viver um estilo de vida acima do sol. Eu disse na semana passada que ia falar sobre Colossenses 1, 15 a 20. Eu vou pedir agora aos irmãos para abrir. Colossenses 1, 15. Quando nós vivemos para a sua glória, a nossa vida assume de facto um novo significado e um propósito. Nós podemos vir à igreja, nós podemos ser cristãos que amamos a Deus, mas nós precisamos realmente perceber que o nosso foco tem de estar centrado nas coisas de Deus. Que as coisas do mundo não são apenas mais que ferramentas que Deus disponibiliza para nós, para nós colocarmos ao seu serviço. em Colossenses 1, 15 diz o seguinte Eu vou ler numa versão português mais corrente, português mais fluida. Os irmãos podem acompanhar naquilo que normalmente é a versão mais tradicional. Eu vou ler noutra versão. Então diz assim Ele, o primeiro filho é a revelação visível do Deus invisível. então Ele que é o primogénito é a revelação visível do Deus invisível. Nós precisamos de receber isto. Quando eu leio esta passagem Deus tornou-se visível ao homem. E sem estar aqui agora a criar conflitos de religiões ou coisas do género mas Portugal e o Brasil ele até tem duas grandes estátuas em comum. Eu não quero saber quem é que fez aquilo quem é que teve aquela ideia mas aquilo que eu vejo é um Cristo-Rei de braços abertos. Não vejo um Cristo-Rei de braços abertos porque está pregado numa cruz mas está de braços abertos virado para a cidade. Certo? E temos também um Cristo-Redentor de braços abertos também virados para a cidade. e quando eu li isto pensei uau o próprio homem procurou criar uma imagem do Cristo visível que é a imagem visível do Deus invisível. E nós sabemos que nós não vamos ali para nos cruvar dentro daquelas estátuas mas é bom ter aquelas estátuas porque quando eu olho para aquilo eu consigo ver uau os irmãos já voaram a Lisboa eu nunca fui ao Brasil mesmo nunca vi mas já foram a Lisboa quando o avião vai aterrar e nós vimos de cima a estátua virada para a cidade a gente uau Cristo está ali a zelar pela cidade obviamente não é aquela estátua mas a oração que está no nosso coração é isso Portugal para Cristo esta cidade para Cristo amém e a mesma coisa deve acontecer no Brasil ele está lá para muitos é só uma estátua mas que nós temos a revelação é isso que quer dizer ele está ali para tomar conta está ali para abraçar amém e ele que está a viver está na nossa vida ele não está não é uma estátua mas ele habita em nós ele abraça a nossa vida e ele quer irmos a usar a nós para abrir os braços e abraçar aqueles que tanto precisam de Jesus na sua vida amém versículo 16 pois por meio dele Deus criou tudo tudo o que se vê como o que se não vê inclusive todos os poderes espirituais as forças os governos e as autoridades por meio dele e por ele Deus criou todo o universo versículo 17 antes de tudo antes de tudo ele já existia e por estarem unidas com ele todas as coisas são conservadas em ordem e em harmonia e se os irmãos estão a acompanhar na versão normal este bocadinho só diz nele tudo subsiste e eu quis ler numa versão diferente porque parece que esta expressão do grego e os irmãos têm a lembrar que isto o texto original vem do grego não é assim tão fácil traduzir a letra então por isso nós temos na versão mais tradicional nele tudo subsiste mas eu encontrei esta versão e se nós lermos outras versões por exemplo a bíblia em inglês por exemplo nós podemos trazer uma maior compreensão do que isto quer dizer eu vou ler outra vez um bocadinho o que eu tenho aqui se os irmãos prestem atenção que diz assim então antes de tudo Jesus já existia e por estarem unidas com ele todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia então o que faz com que todas as coisas estejam em ordem e harmonia é essas coisas estarem unidas com Cristo os irmãos nos conseguem imaginar a dimensão disto e por isso nele tudo subsiste é por isso que quando Cristo é a pessoa central da nossa vida a nossa vida é conservada em ordem e em harmonia em ordem e em harmonia posso dizer uma coisa que é dizer que tudo está consertado tudo está tratado tudo está cuidado ou seja nós subsistimos nós estamos de pé nós permanecemos nós não temos de andar envergonhados nós não temos de andar com falta amém e isto fala-nos de uma vida acima do sol em que a nossa vida faz de facto sentido assim e é uma vida repleta da graça de Deus e do amor de Deus no versículo 18 eu vou continuar eu disse que ia ler esta passagem porque há tanta revelação e eu estou a saltar algumas coisas porque não vai para o contexto da mensagem agora escutem isto ele é a cabeça do corpo e a igreja que é a igreja desculpem e é ele que dá vida ao corpo quem é que dá vida ao corpo? Jesus que é a cabeça ele é a cabeça do corpo que é a igreja então e é ele que dá vida ao corpo ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo então quando nós dizemos ah buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça quando nós falamos da justiça nós estamos a falar da pessoa de Jesus ele é a nossa justiça então de facto nós começamos aqui a ver Jesus se ele é o vamos dizer a pessoa central de todo o universo quanto mais na nossa vida às vezes tenho um conflito de coisas que eu aprendi no passado que hoje vejo que não eram bem assim eu eu lembro-me quando era mais jovem às vezes termos certas ilustrações de dizer assim ah nós não nos devemos misturar com as pessoas do mundo pois dava-se aquela imagem de estão a ver olha existe a maçã se nós pegamos numa maçã podre não sei se já ouviram este tipo de coisas e juntarem com uma maçã boa não é? a maçã podre vai influenciar vai afetar a maçã boa e não tarde essa maçã boa vai ficar podre também eu estava a pensar nisto e eu lembrei-me foi hoje de manhã que me lembrei desta espera lá se não se puser nenhuma maçã podre ao lado da maçã boa é só uma questão de tempo para ela ficar podre porque não tem a ver com a maçã podre tem a ver com a natureza porque a natureza da maçã mesmo quando ela está boa ou está com um aspecto vicioso se ela já saiu da árvore se ela não está ligada à árvore ela vai mais cedo ou mais tarde apodrecer porque isto fala de uma natureza corruptível e é isto que eu quero falar aqui qual é a nossa natureza atual somos filhos de Deus aquele que é incorruptível qual é o nosso estado agora será que nós somos corruptíveis ou será que somos incorruptíveis isto agora abaná as cabeças religiosas todas não venham com a conversa da maçã se faz favor eu na altura era jovem e não pensava nestas coisas direito os irmãos perceberam é só uma questão de tempo então uma comparação que não tem nada a ver uma ilustração que não tem nada a ver peço desculpa se alguém que está a ouvir que ainda não atingiu isso mas não vou estar a querer discutir isso agora agora uma coisa que eu quero dizer aos irmãos é que se Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo então isso quer dizer que Cristo e a igreja são um só porque eu acho que era muito estranho nós vimos para aí um corpo a andar por aí fora sem cabeça ah então tudo bem então como é que se chama eu sou o corpo sem cabeça um corpo precisa de cabeça a cabeça precisa de um corpo já viu o que éramos aí ter com alguém diz assim Adão está tudo bem você está escondido e trás não não eu sou só cabeça mas depois quando falamos de Cristo e da igreja parecem dois mundos à parte eu vou voltar aqui à mensagem para não me desviar muito então Cristo e a igreja são um só então quer dizer que Cristo e o irmão são um só Cristo e eu somos um só Cristo e nós somos um só se eu disser que Cristo é perfeito quem é que concorda com isso amém oh uau Jesus é perfeito ele fez tudo perfeito foi por isso que a morte não o tragou sabe ele era incorruptível de tal ordem que nem mesmo a morte o pôde tragar então não se pode dizer que Cristo é perfeito e que a igreja é imperfeita ouviram bem não se pode dizer que Cristo é perfeito e a cabeça e a igreja é imperfeita nós falamos muito nisso por causa da revelação da graça mas eu espero que os irmãos já tenham entendido que Cristo é aceita então nós não podemos dizer que a igreja não é aceita e nós precisamos de entender que da mesma forma como Deus já aceitou Jesus ele também nos aceita a nós sem fazer distinção e às vezes nós é que nos colocamos numa situação como se fossem uns filhos bastardos ou uma coisa do género desculpem a expressão porque é como se não quiséssemos acreditar a posição que Deus nos colocou ao sermos corpo de Cristo que somos um com ele então nós precisamos viver na revelação que Cristo é a cabeça em vez de estarmos a ser religiosos em relação a isso nós precisamos de mudar a forma de pensar se ele é a cabeça nós somos o corpo nós somos um só Cristo é perfeito a igreja é perfeita Cristo é aceito a igreja é aceito na sua perfeição no prazer e na alegria que ele traz ao coração de Deus Cristo representa o todo já ouviram esta expressão Cristo representa o todo ou seja Cristo representa a igreja então ele Cristo representa a mim a si a todos nós por isso aos olhos de Deus nós somos perfeitos e nós somos aceitos e ele tem prazer em nós e ele tem alegria em nós se os irmãos têm sentido como é que esta expressão diz mal amado não sei se é esta expressão ou que Deus não o ama por algum motivo ou como se se porque fez coisas erradas como se Deus o tivesse posto de parte eu quero voltar a João 10.10 porque o ladrão é que veio para roubar matar e destruir e Jesus é que veio para dar vida em abundância eu voltei um bocadinho atrás porque eu queria ressalvar isto às vezes por causa da doença ah Deus enviou uma doença Deus enviou o quê? Deus não rouba a saúde de ninguém é o ladrão é que rouba não ouviram Jesus a falar Jesus é que disse o ladrão é que rouba então Deus não vai roubar a saúde de ninguém e vão ficar se calhar por aqui porque às vezes as pessoas têm sonhos eu vou só acrescentar esta está bom? sonhos e por cá eu tropecei com o meu pé em pedra a uma certa altura da vida eu já não sinto que Deus me qualifique para alcançar este sonho isso é conversa do inimigo porque Deus não ia matar um sonho na nossa vida Deus não ia destruir o sonho Deus continua a contar consigo Deus continua a contar comigo para a realização desse sonho então nós precisamos de entender a nossa posição como igreja em Cristo para também conseguirmos alcançar um bocadinho daquilo que é a vida em abundância ainda estão cá todos estou a falar um bocadinho mais sério agora não estou a contar assim nenhumas piadas mas se quiserem eu posso contar uma piada ou duas que é para os irmãos ficarem um bocadinho então nós quanto mais nós temos a revelação que somos um com Cristo mas nos vamos a perceber de que aquilo que nós precisamos ele providencia se nós voltamos ao versículo 18 diz que ele é a cabeça do corpo que é a igreja e é ele que dá vida ao corpo do que é que o irmão precisa o irmão precisa já falou com ele a dizer que precisa é ele que dá ao corpo é ele que está para influenciar o corpo então vamos dizer assim se ele é incorruptível ele está lá para transmitir a nós daquilo que há nele ele é incorruptível então nós tornamos-nos incorruptíveis porque nós estamos nele nós não estamos separados dele então se alguém está doente de Cristo que é a cabeça o que é que transmite ao corpo? saúde se alguém tem falta de sabedoria e isto é muito importante às vezes a gente pensa só em coisas materiais se a gente precisa de sabedoria Cristo tem mais que sabedoria mais que suficiente para transmitir isso ao corpo e se alguém tem falta de alguma coisa Cristo que é a cabeça ele transmite o que for necessário é o que for necessário tem a ver com a necessidade de cada um para que não haja falta no seu corpo entendem? Jesus que é a cabeça tem um corpo e ele não vai querer que falte seja o que for ao seu corpo porque ele quer que o seu corpo viva na plenitude de Deus que experimente esta vida em abundância Cristo ele é a cabeça e ele cuida do seu corpo que é a igreja Deus cuida verdadeiramente de nós estamos quase a terminar vamos só eu vou só ler o versículo ainda o 19 e o 20 diz o seguinte pois pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus então Jesus tem a natureza completa de Deus e ele habita em nós por quanto por meio do filho Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo ele trouxe a paz por meio da morte o seu filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas tanto na terra como no céu aqui nós temos de entender o plano de reconciliação de Deus ao enviar Jesus Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus e Jesus que foi entregue por nós ele próprio diz eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância nós experimentamos cada vez mais desta vida em abundância à medida que nós nos colocamos no lugar certo nós entendemos que vivemos naquele lugar que é acima do sol nós compreendemos de facto Cristo é a nossa cabeça ele é o nosso líder ele ensina-se o caminho e é algo tão importante que nesta mensagem porque Deus amou o mundo de tal maneira Deus não nos amou apenas nós que estamos aqui Deus não nos amou apenas porque nós recebemos Jesus olha este recebeu Jesus eu agora vou amar este porque ele recebeu Jesus aquele não recebeu Jesus não gosto deste este porta-se mal então nós temos este plano de nós que estamos na terra eu falei do reino de Deus quando nós buscamos o reino de Deus nós buscamos a sua justiça nós estamos a cuidar nós estamos Cristo ocupados porque nós estamos a cuidar dos interesses do Pai estamos a cuidar dos interesses do reino de Deus porque nós queremos ver a sua vontade a ser estabelecida na terra então que haja em nós este desejo no dia a dia em tudo aquilo que a gente faz que não vivemos apenas para as coisas materiais mas que Deus nos possa de facto usar para alcançar a vida daqueles que está à nossa volta que os outros possam vir a experimentar a bênção que é ser filho de Deus tal como nós já experimentamos amém